Taxa instantânea de variação, cálculo derivativo. Seja y uma função de x, então a derivada dy dx, a derivada de y em relação a x, pode ser interpretada como a taxa de variação de y em relação a x. E nós vamos usar esse conceito tão importante da derivada em dois problemas, um de física e outro de biologia. Vemos que a ideia básica das taxas de variação indica que se x variar de x₁ a x₂, então a variação y será a variação de x, nós conhecemos, com x₂ menos x₁. A variação y, nós conhecemos também, fx₂ menos fx₁. E o quociente, delta y sobre delta x, é a taxa média de variação de y em relação a x. Geometricamente falando, isso aqui é a nossa reta secante, está aqui. Essa reta secante aqui, que relaciona, que liga os pontos P ao ponto Q. É uma reta secante que indica a taxa média de variação. E a derivada vai indicar a taxa instantânea, o nosso dy sobre dx. Então, seu limite como é a derivada, pode ser interpretado como a taxa instantânea de variação de y em relação a x, ou a inclinação da reta tangente em P, nesse ponto P que nós escolhemos, coordenadas x₁ e f de x₁. Então, Leibniz nos indica que teremos que a derivada de y em relação a x será o limite da variação de y sobre a variação de x, quando a variação de x tende a zero. Essa é a nossa reta tangente aqui, que passa no ponto P. Isso porque o nosso delta x tendeu a zero. Aí nós temos que o coeficiente angular, a inclinação da reta tangente, é a nossa taxa de variação instantânea. Bom, analisar as unidades é muito importante quando trabalharmos com taxa de variação, pois ela está relacionada a grandezas físicas, temperatura, pressão, volume, número de crescimento, por aí vai. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma questão de termodinâmica, de física. Uma das quantidades de interesse na termodinâmica é a compressibilidade. Então, vamos falar sobre isso, analisando que se dada uma substância mantida em uma temperatura constante, ou seja, isotérmico, então o seu volume depende apenas da sua pressão. Então, a taxa de variação do volume em relação à pressão seria aqui, a derivada do volume em relação a P. Isso é a medida que... E à medida que P aumenta, V diminui, logo, a variação de V em relação a P vai ser negativa. E a compressibilidade difere um pouco, porque a gente introduz o sinal negativo e divide essa derivada pelo volume. Olha aqui. Vamos indicar por β, β é menos 1 sobre o volume, vezes a taxa de variação do volume em relação à pressão. Bom, a 100 β mede quão rápido por unidade e volume, o volume de uma substância decresce quando a pressão sobre ela cresce. É uma temperatura constante. Esse exemplo aqui fala um pouquinho mais. Por exemplo, o volume V em metros cúbicos, atenção, olha as unidades, em uma amostra do A a 25 graus, a temperatura vai estar constante, está relacionado com a pressão P em quilopascal. Pela equação V, volume é igual a 5,3 sobre a pressão em quilopascal. Então, essa questão, a taxa de variação de V em relação a P quando a pressão fosse 50 quilo pascual, seria quanto? Então, a primeira coisa, como nós falamos aqui, taxa de variação, vamos ter que usar a nossa derivada. Então, já vou derivar aqui a nossa função, 5,3 vezes P elevado a menos 1. Aqui no canto superior direito está indicando como quociente, aqui como expoente negativo. A derivada, menos 1, vai multiplicar e subtraindo menos 1 do expoente fica menos 2. E aí, a gente pode dividir agora, está com o expoente negativo, passa para o quociente, para o denominador, com o expoente positivo. Lembrando que a gente quer encontrar a derivada, a taxa de variação do volume em relação a pressão, quando a pressão for 50 quilo pascual. Então, é só pegar essa fórmula que nós derivamos agora e ir no lugar do 50, no lugar do P, substituir por 50, elevar ao quadrado, deu 2.500. Então, a taxa de variação do volume em relação a pressão é menos 0,00212 metros cúbicos, lembrando a unidade, sobre quilo pascual, lembrando a unidade. Como eu disse, a taxa de variação está associada às unidades envolvidas na questão. No caso, ainda temos que achar compressibilidade. A compressibilidade naquela pressão é, usando a fórmula, sabendo que esse valor está aqui, negativo, e nós temos um menos da fórmula, ele ficou positivo. E aqui, nós temos que usar a fórmula do volume, 5,3 sobre P, P é 50, 5,3 sobre 50, então, a compressibilidade é de 0,02 metros cúbicos por quilo pascal, barra metros cúbicos. Essa foi a questão de física. E biologia, vamos analisar sobre crescimento populacional, sendo N uma função do tempo, N um número de indivíduos na população animal ou de plantas. Nós temos que a taxa média de crescimento é a variação de N sobre a variação de T. E a taxa de crescimento instantânea é obtida nessa mesma taxa de crescimento, fazendo-se o período tender a zero. É a nossa derivada do número de indivíduos em relação ao tempo. Estritamente falando, isso não é muito preciso, pois o gráfico real de uma função de população, N em função do P, seria uma função de escada, que é descontínua. Está aqui, olha, essas linhas azuis. Mas é possível, para uma grande população, a gente substituir uma curva aproximadamente lisa. E, a partir daí, fazer todo o processo de derivação. Pois uma curva com descontinuidades, ou melhor dizendo, uma função de escada, uma função com vários pontos de descontinuidade, não é possível derivar. Então, vamos analisar uma questão, supondo aí, uma determinada população duplica a cada hora. Então, a primeira hora, duas vezes a população inicial. A segunda hora, dois à quarta. Dois ao quadrado, que é quatro. Quer dizer, a segunda hora já quadruplicou. E aí, sucessivamente, aqui, a terceira hora, dois à terceira. Então, qual seria, antes, a fórmula geral, a função de T, igual a 2 elevado a T, vezes a população inicial, vezes o número de indivíduos inicial. Então, a função da população pode ser, resumidamente, N igual a NO vezes 2 elevado a T. Com posse, de posse, dessa função, para a população inicial de 100 bactérias, pede-se a taxa de crescimento depois de quatro horas. Então, aqui, eu quero a taxa de crescimento. A taxa de crescimento nada mais é do que uma taxa de variação. Então, a gente vai ver isso na louça. E aqui, eu lembro que nós usamos o livro de James Stewart como referência. Ok? Então, pessoal, a aula de taxa de variação instantânea. Que é a variação de Y em relação a X usando derivadas. Então, um exemplo aqui na biologia, você tem o N, que é o crescimento da população de uma determinada bactéria. Vamos interpretar ela que está variando em função do tempo. Teríamos uma taxa de variação média, que é só fazer variação de N sobre a variação do tempo. E a taxa de variação instantânea, essa que usa derivadas, é a variação, é o limite, né? O limite da variação de N no tempo. Quando a variação do tempo tende a zero. Ou seja, a derivada de N em relação a T é a nossa taxa de variação instantânea, ou taxa instantânea de variação. Pode ser dito assim, dessa forma. O exemplo que eu tenho é esse aqui. uma função exponencial, definindo aqui o crescimento das bactérias. Você tem um N0, eu chamei bactérias, mas podia ser outros indivíduos. N0 seria a população inicial. 2 é a base dessa função exponencial. Elevada a T, que é o tempo. Então, N em função de T. N em função de T aqui indicado. Nesses casos, a gente tem uma tabela aí, e a tabela diz que a derivada da exponencial de A elevado a X em relação a T, melhor dizendo, aqui seria o próprio X, vai ser quem? A elevado a X vezes LN de A. Ok? Considerando o X ou considerando o T. No nosso caso, aqui é T. Então, nós teríamos T aqui, e T no denominador, e a solução estaria em T também. Então, como é que seria aqui a derivada desse N em relação ao tempo? É a derivada de N0 vezes 2 elevado a T em relação ao tempo. Então, N0 é constante, não altera. Usando aqui a regrinha imediata da tabela, vocês vão ter 2 elevado a T vezes LN de 2. Ok? Bom, vamos agora, já sabemos que a taxa de variação eu posso encontrar com essa fórmula. População inicial vezes 2 elevado a T, que é o tempo, logaritmo natural de 2. Vamos partir para um exemplo aqui que vocês têm 100 bactérias inicialmente e quer saber a taxa de crescimento dessas bactérias após 4 horas. já temos já temos a nossa fórmula. Então, é só aplicar os valores 100 bactérias vezes 2 elevado ao tempo, que é 4 horas, vezes LN de 2. É só usar a calculadora, de preferência, uma calculadora científica que você vai ter que dar 1.109 bactérias por hora. É a taxa de crescimento depois de 4 horas. Então, assim a gente consegue achar a taxa instantânea de crescimento no caso aí de uma população de bactérias. Ok, pessoal? Bem, pessoal, aqui utilizando o GeoGebra para ilustrar aquela função em que indica o crescimento da população no tempo. Já que aqui eu coloquei a população inicial 100 bactérias vezes 2 elevado a T. Está aqui a curva exponencial, base 2. Coloquei também o T maior que zero para indicar que o tempo é sempre positivo. E uma das formas de fazer esse gráfico é alterar aqui a escala. Você clica nela e tenta localizar melhor para você visualizar que aqui eu botei 1 por 200, podia ser botado 1 por 500. Está aqui uma escala para a gente ver a curva de crescimento da população. Bom, e aí ele pode fazer a derivada, a derivada dessa função. Vou colocar aqui a função nt. Ele me deu aqui o resultado da função derivada 100 vezes ln de 2 vezes 2 elevado a T. Essa curva aqui rosa, opa, ficou violeta. A laranja ficou violeta. Então, essa aqui expressa o comportamento da variação dessa função aqui que está em verde, que é a função n. A violeta está representando a derivada. No problema, a gente queria saber a taxa de variação instantânea para o tempo de 4 horas. então, posso pegar aqui o n, colocar a linha para indicar aqui a derivada e pedir no ponto 4. Está aí, ele me deu a taxa de variação após 4 horas. No caso, 1.109 bactérias por hora nesse momento. Depois de 4 horas, a taxa de crescimento. Para visualizar no gráfico, a gente pode renomear aqui um ponto, 4 horas e 1.109.04. Ele indicou aqui aqui tem exatamente a nossa taxa de variação instantânea que indica que depois de 4 horas a taxa de crescimento da população no caso de bactérias é 1.109.04. Ok, pessoal?